A nave tripulada russa Soyuz MS-12 foi lançada nesta quinta-feira da base de Baikonur, no Cazaquistão, rumo à Estação Espacial Internacional. A previsão é que a nave, na qual viajam o cosmonauta russo Alexei Otivin e os astronautas americanos da NASA, Kristina Koch e Nick Haig, se acople à EI em menos de seis horas. Esta é a segunda tentativa de chegar à plataforma orbital depois do lançamento fracassado da Soyuz MS-10 em outubro do ano passado, quando Otivin e Haig saíram ilesos graças a um sistema de salvamento do foguete que ejetou a cápsula recuperável da nave no segundo minuto de voo. Com os três astronautas, a Estação Espacial voltará a ter seis tripulantes. Os recém-chegados cumprirão uma missão de 204 dias a bordo e realizarão várias caminhadas espaciais, além de experimentos científicos. A Estação Espacial Internacional é um projeto com um custo estimado de mais de 150 bilhões de dólares, em que participam 16 países, com 14 módulos permanentes e orbita a Terra a uma velocidade de mais de 27 mil quilômetros por hora. Obrigado. Obrigado.